Para você que está conosco nesta manhã de sexta-feira, ontem os vereadores da nossa capital, Campo Grande, eles aprovaram por 25 votos a 3 e em regime de urgência a cobrança da taxa do lixo. O projeto aí, que é do Executivo Municipal, prevê a retirada da tarifa de limpeza do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e a cobrança através da conta de luz ou água. Para falar sobre esse assunto, na ponta da linha, nós convidamos o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi. Logo quando se falou desse projeto, prefeito, os moradores questionaram se o IPTU, a partir do próximo ano, se vai diminuir, ao ser retirado esse valor da taxa do lixo. Bom dia, prefeito, é um prazer tê-lo aqui para falar a respeito desse projeto. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carmen. Bom dia, ouvintes da SM Capital. Eu ouvi o início da sua fala e posso lhe garantir que, evidentemente, caso saia do IPTU, vai haver redução desse valor, porque não será cobrado dentro do IPTU. Agora, algumas mudanças foram feitas aí no projeto original enviado para a Câmara Municipal através do Executivo. Era necessário as mudanças e quais foram realizadas, prefeito? Bom, deixa eu explicar, porque pode haver distorção de informação e algumas delas até maldosas e equivocadas. Como a gente tem visto, um próprio vereador indo à tribuna falando que nós estamos criando uma taxa a mais para Campo Grande. Não é verdade, Marcos. Eu até dou oportunidade para esse vereador ir ao seu programa e provar que nós estamos criando ou dando de presente para Campo Grande, como ele disse, essa nova taxa. O que acontece é o seguinte, essa taxa, e o que é taxa? Primeira coisa, taxa é um tributo. E esse tributo, ele pretende remunerar serviços públicos efetivamente prestados ou postos à disposição dos contribuintes. Essa taxa de lixo, como popularmente a gente chama, ela sempre foi cobrada em todo o país. Se você pegar o seu IPTU, eu sei que a maioria dos seus ouvintes agora não vão ter um carnê de IPTU em mãos agora. Mas aqueles que tiverem ou que, porventura, tiverem curiosidade ou quiserem dar uma opinião fundamentada e justa, pegam o seu IPTU e ele vai ver no memorial, nas cobranças, que ali se cobra uma taxa de serviço urbano. Pô, taxa de serviço urbano. Pois bem, essa taxa de serviço urbano é a chamada taxa do lixo. E aí muitas pessoas começaram a contestar dizendo o seguinte, olha, taxa de serviço urbano é muito complexo, é muito genérico. Dá para fazer uma série de justificativas para dizer que é serviço urbano. Agora, nós queremos somente a taxa do lixo. Então, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, a taxa é legal, a taxa tem que ser cobrada. Todavia, muda-se o nome de serviço urbano para limpeza urbana, limpeza que aprimora a legislação tributária. Então, o projeto de lei, ele vige tão somente a taxa de coleta, remoção e destinação dos resíduos sólidos, como determina a lei ambiental. Bom, então o Supremo Tribunal Federal, e aqui não se discute isso, a taxa é legal, a taxa é permitida, e a taxa sempre foi cobrada de impede que você tenha o seu imóvel em 1980, 1990, 2000. O Supremo Tribunal Federal foi cobrado em todos os lugares do país. Com essa decisão, muitos municípios começaram a se adequar. E qual é a forma dessa adequação? Foi o seguinte, olha, a gente pode cobrar dentro do IPTU, ou a gente pode cobrar em boleto separado, ou a gente pode cobrar junto com a conta de água ou na conta de luz. Como é cobrada a COZIP, Marcos? A COZIP, ela sempre foi cobrada na conta de luz e nunca teve nenhum reclamo, né, de ser paga por ali. Pois bem, o que que, volta, volta a repetir, no Brasil, diversos municípios cobram a taxa do lixo junto com a conta de água. Inclusive, muitos municípios de Mato Grosso do Sul, tem município do nosso estado, que há mais de oito anos, a taxa de lixo já vem junto com a conta de água. E nunca houve manifestação do Ministério Público, nunca houve nenhuma manifestação contrária a esse tipo de cobrança. Então, o que que nós fizemos? Até porque, nós achamos justiça social. Nós estudamos quem é que paga a taxa de lixo. E como que essa taxa de lixo chega o valor para cada cidadão. Por que que uns pagam 80, outros pagam 90, outros pagam 100, outros pagam 120. E nesse estudo, nós vimos que Campo Grande tinha dois tipos de cobrança. Ou se o imóvel estava dentro da região central, ou se o imóvel estava numa região não central. Quando ele estava na região central, ele pagava um percentual a mais do que o imóvel que não estava na região não central. E isso começou a gerar uma distorção social. Por exemplo, quem mora na região do Damas, é região não central. Então, eles pagam um valor bem menor do que aquele que mora na Inhaná, daquele que mora no Zé Pereira, daquele que mora em região central, mas com um nível social e econômico menor. Então, o que que nós fizemos? Nós criamos, criamos três tipos de classificação para dar uma justiça social e uma distribuição de percentual mais justa. E nesse tipo de classificação, nós classificamos o bairro com nível social e econômico baixo, o bairro com nível social e econômico médio e o bairro com nível socioeconômico alto. E nessa divisão, vai haver redução dessa taxa de lixo para 60% da nossa população. Ou seja, 60% das pessoas que já pagam a taxa de lixo há muitos anos, vão pagar a menor a partir da implantação do nosso sistema que foi aprovado ontem pela Câmara Municipal. Além dessa redução, nós estamos dando oportunidade para o cidadão, para ele escolher de que maneira ele quer pagar. Você quer que continue no seu IPTU? Você quer receber um boleto à parte? Ou você quer que venha junto à conta de água ou à conta de luz? Ele vai decidir. Vai haver um recadastramento. A pessoa vai entrar em contato com cada um dos moradores e numa gravação telefônica, ele vai autorizar a maneira da cobrança que ele vai fazer. Isso tudo não é para agora. Isso que foi aprovado ontem na Câmara, é apenas a autorização para que o Executivo possa se planejar, se estruturar para colocar em prática essa nova cobrança da maneira como o Supremo Tribunal Federal assim determinou. Esse ano, Maio, vai vir no IPTU ainda. Então, não existe nova taxa, não existe criação de taxa. É apenas a reclassificação de uma medida mais justa socialmente oportunizando ao cidadão a maneira como ele quer pagar. E essa taxa, Marcos, nós tivemos uma média de todas as residências de Campo Grande, ela gira em torno de R$ 100 a R$ 120. E essa taxa, no IPTU, ela é paga uma vez apenas, anualmente. Se a pessoa escolher pagar na conta de água, ele vai pagar em 12 vezes. E ele vai dividir, por exemplo, R$ 120, ele vai pagar R$ 12 por mês. Então, é uma medida justa socialmente que atende o Supremo Tribunal Federal e vai reduzir a conta de 60% da população de Campo Grande. Bem, quero agradecer, prefeito Marquinhos Strade, pelos esclarecimentos. Nossa produção vai entrar em contato para que possa marcar uma entrevista para que a gente retorne a esse assunto e, claro, outros assuntos da nossa capital morena, Campo Grande. Por enquanto, nosso muito obrigado. Tenha um excelente dia e continue trabalhando pela nossa capital morena. Obrigado, Marcos. Um abraço ao Sérgio e a Carmen. Bom dia, Campo Grande. Um abraço ao Sérgio e a Carmen.